E ao ver o avião subir, o espaço subir, não vai chorar também. Ei, deixe que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Já comprei passagem para ir embora, só me desce agora, Apertar-te a mão, se já me trocaste por um outro alguém, Já não me convém ficar aqui, mas não. Levo comigo esse amor de seio, solidão despeito e cruel desgosto. Avião das nove, partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém, juro por Deus que não quero verdade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, o espaço subir, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém, juro por Deus que não quero verdade. Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, o espaço subir, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. A dor dos espinhos que a minha vida tem. Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda. Por que já estou cansado de ser um remédio, a curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo, não pode chamar. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Por que já estou cansado de ser um remédio, pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz. Cansei de curar sua força, quando seus amores não lhe choix. Cansei da curar sua força, quando você não se sentia feliz. A casa noturna se mantém à noite Em clima de festa De longe se ouve vários instrumentos De cordas e metais O hênios bebendo, cantando e dançando Ao som da orquestra Um som estridente que lhe deu o nome De som de cristal A casa noturna, boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite Resolveu dar fim Da sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal A casa noturna Boate falada Lugar de má fama Com as portas abertas Durante a noite Entra quem quiser Porém nesta noite Sem que eu esperasse Entrou uma dama Fiquei abismado Porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou De dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite E nesta noite Resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade E na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu Ela decidiu Abandonar o papel de esposa Para viver entre as maribosas Que fazem ponto Que fazem ponto Naquele local A minha vida Muito mais errante Agora continua Transforma a esposa Em mulher da rua A mais nova dama Do som de cristal Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento Broca Você não tem direito De não dar maçã Quando o amor Abrir as portas Quem sabe Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor É livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor É livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor É livre Pode vir E que a vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor Se o amor É livre Se o amor É livre Se o amor É livre Pode ver Pode ver Pode ver Se o amor 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 É assim que eu tô 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 tudo de mim Amor 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 Amor, amor assim, me faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim, que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Me faz! Pela fresta da minha janela o sol me despertou, me disse bom dia Sentei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Para não sofrer, para não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e a aliança que tinha em seu nome, eu dei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém, para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor, amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus, mais nada perdirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mais nada perdirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou me dar Que seja assim por toda a vida Adeus, mais nada perdirei Querida mil vezes, querida Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Eu já estou ficando louco Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo Te quero Te adoro de tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro E de tudo Sua alegria me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser E é por isso que eu não troco Meu amor por nenhuma outra mulher Porque Te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro E de tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro E de tudo Porque Te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Te quero Te adoro E de tudo Por isso te amo Te quero Te adoro E de tudo Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te adoro E você é meu mundo E você é meu mundo Não deixe a alma saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Versão exclusiva Não quero Não quero falar com ela Eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Esperar Esperar tanto tempo Eu estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando No fim de semana Sexta-feira Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar E o desejo De novo Em meu peito Acende a vontade De pegar o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando O fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Tudo certo Eu e você No paraíso No paraíso No cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar No domingo A gente volta A chorar Nunca mais eu quero Que você Você me enganou Nunca mais eu quero Que você Seja meu amor Até hoje Eu penso em você Mas penso com o amor É melhor para mim Sofrer Do que o seu amor O sentimento Se acaba Quando a gente quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro Vier Eu vou levar Muito tempo Pra te esquecer No meu caminho Outro amor Deve aparecer Até hoje Eu penso em você Mas penso com o rancor É melhor para mim Sofrer Do que o seu amor Um sentimento Um sentimento Se acaba Quando a gente Quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro Vier Eu vou levar Muito tempo Pra te esquecer Parcer No meu caminho Tô No meu caminho Outro amor Deve aparecer No meu caminho O sentimento Se acaba Quando a gente Quer Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer No meu caminho O outro amor deve aparecer O sentimento se acaba Quando vai... Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida Adeus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada é que sonhei No dia consagrados Os namorados sairemos abraçados Foraí a passear Um dia no futuro então casados Somos eternos namorados Flores lindas eu ainda vou cuidar Que seja assim por toda a vida Adeus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada é que sonhei A namorada é que sonhei Um dia consagrados Um dia consagrados Os namorados sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então pesados Somos eternos namorados Flores lindas Flores lindas eu ainda vou cuidar Que seja assim por toda a vida Adeus mais nada perdirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada é que sonhei 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só um bebe essa comigo Saideira da solidão Coração Reimbo Estou Jocinho Livre outra vez Do amor Que me desfiz Que não tem nada Você e eu Tudo aconteceu Não ocorre nada mais Integral está Pensamentos Absurdos Cair Cair o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Ai, isso é nada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe eu acho que não tem nada Pensamentos absurdos Caí o meu mundo Mas estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe, eu acho alguém pra me fazer feliz Que tenha tudo aquilo que você já quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Eu também estou longe E me contou Esse aqui é o sonho O sonho de se encerrar Mas estou sentindo a falta de você Aí estou pedindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho certeza que segui A minha estrada Então eu acho alguém pra me fazer feliz Que tenha tudo aquilo que você já quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E queira Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo Eu sonhei um dia em uma mulher Por isso Te amo, te quero, te adoro, te curto Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero, te adoro, te curto Sua alegria Sua alegria me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser Que é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo, te quero Te adoro, te curto Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te curto Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso Te amo, te quero Te adoro, te curto Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te curto Porque Te amo, te quero Te adoro, te curto Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo, te quero Te adoro, te curto Por isso Te amo, te quero Te adoro, te curto Amor, você me faz feliz E você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro de tudo Porque te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero...